Hoje a lua surgiu, brilhante é lua cheia, é hora da sua festa mulher, vamos girar com as sete saias. A lua surgiu, hoje a lua surgiu, brilhante é lua cheia, é hora da sua festa mulher, vamos girar com as sete saias. Pomba, gira, sete saias, a sua festa começou, vamos saudar essa mulher, com sua corte ela chegou, vamos saudar essa mulher, com sua corte ela chegou. Lê, 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 l Eu quero ter na minha vida a proteção dessa mulher. Eu quero ter na minha vida a proteção dessa mulher. A sete saia já chegou. Larou, Exu! 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 Lar Legenda Adriana Zanotto